Trevo de Itubiara com Diego Silva, vai lá! Estou no trevo de Itubiara Sem destino certo, sofrendo demais Só sei não, volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Quem sabe eu vou pra São Paulo E passei os tempos aí em Rio Preto Estou desnoteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miseria Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E mesmo que eu sofrá sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Você gostou, Cuche aí?